E aí, tudo bem? Hoje no Esquenta Jurassic, vou falar minhas primeiras impressões de Jurassic World Dominion. É isso aí, Jurassic World Dominion já está nos cinemas e já vem causando controvérsias, mas antes de começar a falar sobre o filme, eu quero agradecer muito aqui a Clarice, a Patrícia e a Vitória do Shopping JK e Guatemi em São Paulo, que trabalha ali na rede Cinépolis de Cinemas e elas conseguiram pra mim esse pôster maravilhoso aqui do novo filme pra poder ilustrar o vídeo de hoje, então muito obrigado. E quero agradecer também quem está me vestindo hoje, que é a Loja Estria, olha essa camiseta, gente, olha isso, que demais. Essa camiseta está disponível na lojaestria.com.br, isso não é uma parceria paga, isso é uma propaganda gratuita, porque os meus amigos PH e Rafa são muito talentosos e têm feito camisetas de muita qualidade, inclusive você pode ver que a mesma imagem da camiseta está nesse pôster, então você pode comprar a camiseta ou pode comprar os pôsteres lá. Inclusive, eu aproveito pra mostrar aqui, por exemplo, a amidala de Star Wars, isso aqui você pode comprar o pôster e também a camiseta. Olha aqui, o pinguim do Batman, olha que perfeito, artes originais, tudo vem muito bem embalado, inclusive eles mandaram aqui uma cartinha pra mim com os Velociraptors, vem nessa caixinha maravilhosa, tudo com muito cuidado. Então, fica a dica, hein? Entra lá, lojaestria.com.br. Então vamos lá, vamos falar de Jurassic World Domínio. Muita gente está gostando, muita gente não está gostando, eu fico triste de ver pessoas que são fãs dos filmes, como eu sou fã, saindo decepcionadas do cinema, porque os motivos são muitos. Os motivos são muitos e hoje em dia parece que a regra geral sobre os filmes é ou você ama ou odeia, tudo está muito divisivo, a gente viu isso, sei lá, desde Star Wars, Os Últimos Jedi, o próprio reino ameaçado de Jurassic World e O Último Pânico, por exemplo, é um outro exemplo disso. Tem galera que ama e galera que odeia. E eu vi algumas primeiras críticas aí, desde que eu assisti o filme, eu vi ontem algumas críticas especializadas, outras de pessoas comuns aí, mas elas são muito contraditórias, pra você ver como cada um tem uma visão das coisas. Eu já vi gente reclamando que tem muito dinossauro, gente reclamando que quase não tem dinossauro, gente reclamando que os dinossauros não são vilões, gente reclamando que todos os dinossauros são vilões. Tipo, você vê que a visão de cada um é muito diferente, né? Eu saí satisfeito do filme, não estou aqui pra dizer que o filme é uma obra-prima e que ele tem um roteiro maravilhoso, mas pra mim ele cumpriu o que prometeu. E eu podia ficar muito decepcionado, porque você viu no último vídeo, eu falando que esperava que aparecessem outros personagens que não tinham sido revelados, que a gente podia ficar caramba assim no cinema e tal. E não tem grandes surpresas, né? Não tem nada disso. O que tá no trailer é o que a gente vê, inclusive o trailer entregou muito. Eu acho que o trailer mostrou muito das partes mais legais do filme, né? E isso é ruim. Se a gente fosse ver, até essas pessoas que não gostaram, acho que se fossem ao cinema sem ter visto nada do filme, a experiência com certeza ia ser outra, porque realmente entregou demais. Então, tem aí essa falha de marketing que vem acontecendo em muitos filmes, né? Já não é de agora, de mostrar, entregar muito nos trailers. Tem a questão da expectativa, eu vejo muita gente assim, comparando com Jurassic Park original, mas eu fico falando, sério, que você esperava que ia ser tão bom quanto o original? Eu vou muito pé no chão, sabe? Tipo, não vai bater Jurassic Park original. A gente tá vendo uma continuação do Jurassic World. Os Jurassic World já são infinitamente inferiores ao Jurassic Park. O Mundo Perdido e o Jurassic Park 3 são inferiores ao Jurassic Park. Então, você fica falando, ai, o primeiro tem aquela magia, esse não tem. Meu, esquece. A franquia tá indo pra frente. Isso aqui é uma continuação da história ali da Maze. Então, você vai ver coisas relacionadas à Maze. O que eu acho legal é que cada filme de Jurassic, desde o começo, venho falando aqui nos Esquentas, são muito diferentes uns dos outros. Então, esse filme é totalmente diferente do último, que é totalmente diferente do primeiro, que são totalmente diferentes dos primeiros filmes, né? Da trilogia original. Então, é muito fácil você não gostar, porque realmente cada um tem uma identidade, né? Uma personalidade própria. Realmente, você pode estar esperando uma coisa parecida com o primeiro Jurassic World, lá o Mundo dos Dinossauros. Não é. Pode esperar alguma coisa como O Reino Ameaçado, que já muita gente amou, muita gente odiou. Também não é. Vai pra um outro lado, sabe? Esse aqui é mais aventura mesmo. Então, é aquela coisa. É um entretenimento de ir ao cinema, ver um filme super pipoca, com cenas bem legais, e rever o trio original ali. Lógico, o roteiro poderia ser um pouco melhor. Poderia, de repente, ter uma outra ideia, alguma coisa mais interessante. Mas, de qualquer maneira, esse filme amarra muito bem com o primeiro filme, Jurassic Park. Eles usaram aí esses Logan de uma conclusão épica, e não é necessariamente isso. A gente até sabe, eu já falei em outros vídeos aqui, que esse não é o final de Jurassic no cinema. A gente vai ter novos filmes. Talvez não com esses personagens, talvez com alguns deles. A gente não sabe ainda como vai continuar, mas os executivos da Universal já falaram... Já falaram que a gente vai ter novos projetos aí dentro desse universo, sim. O personagem Dodgson aqui, que é o vilão, que é o cara que estava lá no primeiro filme, tem um papel muito importante nesse filme. Toda a questão de genética, coisas que eram a base dos primeiros filmes e dos livros do Michael Crichton. É por aí que a história vai, porque muita gente está achando estranho o negócio dos gafanhotos que tem nessa história e tal. Aqui eles estão enfrentando não só o desafio de conviver com os dinossauros, mas das grandes empresas se aproveitarem dessa situação, dessas descobertas genéticas e dos bichos soltos por aí, para explorar ainda mais a humanidade. A gente vê que tem gente que se aproveita disso, quer lucrar em cima, quer ainda se aproveitar já da situação difícil das pessoas, né, para ganhar grana. Então, assim, é uma coisa meio mais teoria da conspiração, tem muito mais ação, aquela coisa de tentarem descobrir o que está acontecendo, desmanchar todo esse esquema que está sendo feito aí pela Biosyn, que é onde o Dodgson trabalha. Então, em que lugar da vida estão os personagens dos novos filmes, em que lugar estão os personagens antigos? Não tem uma grande evolução, assim, dos personagens em si. Tem sim, né, eles vão um pouco para frente, mas não tanto quanto a gente viu a mudança da Claire, por exemplo, no primeiro filme, até o segundo filme, que ela já era uma pessoa totalmente diferente. Eu achava que a gente ia ver muito mais dos civis convivendo com os dinossauros, situações assim, sei lá, o cara está num shopping, ou então está, sei lá, num parque, a gente não vê muito disso, a história é muito mais focada realmente nos personagens e nessas relações aí que tem com o primeiro filme. Então, isso foi uma coisa que eu esperava e não foi, mas que, quando termina o filme, a gente vê que pode ser que seja mostrado no futuro da franquia, isso aqui realmente foi para finalizar, para amarrar essas histórias. Então, assim, foi o que eu esperava? Não foi o que eu esperava. É um filme obra-prima? Não é uma obra-prima. Mas eu achei muito divertido, eu acho que tem muitas referências sutis, não é aquele fanservice que é escancarado, sabe, que, ah, está aqui, olha, vibra. Não. Cara, piscou, perdeu. É tipo assim. Eu tenho certeza que muita gente está vendo e está perdendo aqui uma coisinha aqui e outra ali, porque as referências são, às vezes, assim, uma fala rápida, um movimento de um personagem, uma cena ali que remete a uma outra, sabe? Mais para frente eu vou fazer um vídeo, depois, falando as referências que eu peguei e tal. Esse aqui são só, realmente, minhas primeiras impressões. Outra coisa que eu achei legal é que o elenco original aparece para caramba mesmo, para caramba. Tipo assim, eles não são, não ficam de escanteio, não, sabe? Eles aparecem de se bobear até mais do que os personagens mais novos. Então, foi legal. Honraram bastante, assim, os personagens e eles roubam muito a cena. Eles são muito bons, né? Isso é muito legal de ver. Eles se divertiram muito fazendo o filme mesmo. E dentro de um grande desafio, porque foi a primeira produção a começar a retomar as filmagens durante o período da pandemia. Então, foi um desafio, e tanto, concluir esse filme. Assim como foi com Pânico e Downton Abbey, que você que acompanha o canal sabe que eu adoro. Esses três filmes que eu gosto tanto foram os primeiros a filmar na pandemia. Então, é um desafio enorme, né? Todos aqueles protocolos de segurança, de saúde e tal, né? Para poder concluir um filme ainda mais desse tamanho. A trilha sonora do John Williams entra aqui como referência ao primeiro filme. Eu achei que, às vezes, ela foi colocada de um modo um pouco deslocado, né? Aquela coisa assim, tipo, ah, os três se juntaram, entra o tema principal. Talvez podia ser um pouco mais sutil nesse ponto. O resto, eu realmente achei que funcionou bem. E é isso. No fim, eu acho que foi um filme honesto com o que vendeu. Se você viu o trailer, é aquilo que mostrou até demais, mas assim, o que mostra no trailer é possível ver no cinema. Não tem uma surpresa, não tem surpresa a mais, que poderia ser legal. Mas também não é nada diferente do que está mostrando ali nos trailers, se você assistiu. Então, eu acho que é honesto, se propõe a ser uma boa aventura. E é. Podia ser, de repente, melhor, diferente? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda acho que ficar comparando com o original não é muito justo. Não sei qual é a expectativa que as pessoas tinham em relação a isso. Só porque o trio original ia voltar, ia ser um novo Jurassic Park? Não. Isso não rola. Inclusive, no cinema, eu vi gente falando, ainda falando coisa do tipo, ah, mas ele não ia conseguir puxar o dinossauro, segurar... Pô, para, né? Você está vendo um filme com um dinossauro vivo nos dias de hoje e vai ficar cobrando realidade. É um filme totalmente blockbuster, pipoca, sabe? Mas, assim, sinta-se tranquilo em gostar do filme, independente do que os outros estão falando. E sinta-se tranquilo também em não gostar. Cada um tem sua visão das coisas, né? Eu sou muito feliz de ter gostado. Eu sou fã da franquia e gostei bastante do filme. E lamento muito os que não estão gostando, né? Uma pena. Todo mundo tem o direito de gostar, não gostar. E tem que ficar à vontade para dar a sua opinião. Por isso que eu estou aqui falando que não é um filme perfeito. Mas eu gostei bastante mesmo assim. Então é isso. Eu acho que, como primeiras impressões, já está bom demais, né? Então eu fico por aqui. Mais para frente vai ter mais conteúdo de Jurassic aqui, sim. Você já viu que eu postei bastante coisa. Se você perdeu, vai na playlist Jurassic Park, Jurassic World. Tem um monte de vídeos aí falando sobre os filmes anteriores e também muita coisa da minha coleção. E, ó, da coleção eu acho que eu mostrei para vocês aqui metade do que eu tenho. Eu tenho muita coisa ainda. Então fica ligado no canal que mais para frente, aos poucos, eu vou mostrando mais coisas aqui para vocês. Espero que tenha gostado dos Esquetas Jurássicos. Fala aí nos comentários se você curtiu. O que você achou do novo filme. E eu te vejo no próximo vídeo. 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 A CIDADE NO BRASIL